Bom dia senhoras e senhores que tem esse canal, hoje é quinta-feira 30 de dezembro de 2021 e o ano está fechando mal para a Didi Xuxing, dona da 99, essa milícia digital chinesa. Antes de eu compartilhar essa matéria aqui, gostaria de mandar um abraço aqui para o Tales Moraes do Rio Grande do Sul e falar aqui da matéria que saiu no Yahoo Finance, replicada do Bloomberg com esse título aqui. A matéria que saiu hoje pela manhã, aí com esse título dizendo que a Didi revela perda de 4.7 bilhões de dólares antes da estreia em Hong Kong em 2022. Então aqui foi anunciado hoje pela manhã, com exclusividade nesse canal, um prejuízo no terceiro trimestre porque esse pessoal não estava nem divulgando esses relatórios por causa da intervenção do Partido Comunista Chinês nessa milícia. A Didi Global divulgou um prejuízo de 4.7 bilhões de dólares depois que as receitas encolheram no trimestre de setembro, revelando o aumento do custo de uma série de ações regulatórias. A situação dela está péssima e isso indica que ela vai continuar roubando aí cada vez mais os motoristas e clientes. Eu recebo aqui, diariamente do Brasil inteiro, postagens aí que eles estão tomando aí 50% do valor da corrida dos motoristas. Atender corrida dessa milícia chinesa é pedir para ser roubado. A surpresa da revelação ocorre no momento em que a empresa se prepara para sair de Nova York. Uma vez aclamada por expulsar a Uber da China, a Didi se tornou um dos alvos de maior destaque na campanha de Pequim para controlar seu setor de tecnologia cada vez mais poderoso. Essa aqui é a questão da caixa preta, que esses vagabundos acompanhando a Uber não querem compartilhar dados aí com os governos. E aí aqui, como a gente está aqui diante de uma ditadura comunista chinesa, aí o bicho pegou para eles. Os resultados da Didi demonstram novamente a imprevisibilidade gerada pelo ataque do governo chinês contra o setor de tecnologia. A retirada sem precedentes da Didi ressaltou a profundidade da preocupação de Pequim sobre o potencial vazamento de dados confidenciais para um rival geopolítico aos Estados Unidos, obviamente. A turbulência regulatória aumentou o custo dos negócios da Didi, ou seja, ela já vinha tendo prejuízos aí, ano a ano, trimestre a trimestre, e agora o custo operacional aumentou, e eu vou explicar aqui, permitiu que rivais como a Meituan invadissem sua participação no mercado chinês. Ou seja, essa Didi Xuxing, dona da 99, está completamente enrolada e seu futuro é incerto. A perspectiva de crescimento de longo prazo da Didi é obscurecida pela repressão dos reguladores chineses ao uso de dados do consumidor, já que as restrições poderiam inibir sua capacidade de aumentar de forma eficiente seu negócio principal de mobilidade e lançar novos produtos. Futuro completamente incerto. Seu negócio internacional, e aí estamos falando de Brasil, né, de compartilhamento de caronas e outras iniciativas, podem continuar a queimar dinheiro rapidamente, o que já vinha fazendo. Uma saída planejada de Nova York e listagem em Hong Kong sugere um caminho complicado pela frente, diz aqui o autor da matéria. Os gastos aumentaram 16%, então veja bem, o que já era ruim, agora vai ficar 16% pior durante o trimestre, depois que foi forçada a cumprir os novos requisitos para melhor remunerar seus motoristas. Então, aqui o vínculo de emprego lá, né, quer dizer, aparece que aqui o que está constando, né, que mês agora passado de novembro, eles foram obrigados aí a pagar melhor aos motoristas e melhorar a governança de dados. Razão pela qual o custo operacional subiu 16%. A proteção dos direitos dos trabalhadores para os motoristas foi formalizada em um conjunto de diretrizes dos reguladores chineses em novembro. Não está claro se mais punições estão reservadas para a Didi. A administração do ciberespaço da China viu a decisão do IPO da Didi nos Estados Unidos como um desafio à autoridade do governo central ao Partido Comunista Chinês. Então, trago aqui com exclusividade, mais uma vez nesse canal, o anúncio de que essa milícia chinesa está aqui declarando um prejuízo de 4 bilhões e 700 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021. Se você gostou desse vídeo, né, e conseguir dormir com uma barulhada dessa, porque motorista que insistir em atender corrida aí dessa quadrilha chinesa vai ser fortemente, mais ainda, roubado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal e tenha um bom fim de ano, um bom réveillon para todo mundo. Espero que todos consigam. Muito obrigado. Obrigado.